Leva a crer que o Neymar vai de fato para o PSG, né? Apesar dessa foto do Barcelona que divulgou, nunca se sabe. Você já falou que não acha que é bom o negócio o Neymar ir para o PSG. Como é que fica essa história? Hoje o mundo se ajoelha muito diante de jogadores de futebol que ganham fortuna. De repente o comportamento poderia ter sido outro caso. Então, aí tem alguns detalhes. Primeiro é o seguinte, você viu os vídeos que o Neymar passou aí? Você está numa negociação pesada. Vai para o Paris, não vai. O Barcelona quer que você fique com uma situação bem importante no mundo do futebol. E você mostra a vida se divertindo, como se você não tivesse nada aí. Para mim, está tanto faz. Fico aqui, eu fico lá. O importante é que eu ganhe o meu dinheiro. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Não gosto mesmo. É o momento para o Neymar aparecer fazendo coisas sérias. Quietinho no lugar dele. Sem divertimento, sem nada. O negócio está sendo pesado. Segundo, movimenta muito dinheiro no meio do futebol. Me incomoda muito isso. Eu sou um cara muito ligado. As dificuldades sociais. Você vê uma África, você vê o próprio Brasil. Na África, crianças morrendo de fome. Em países que não têm o que comer. E você gasta um dinheiro desse com um jogador de futebol. Sabe? Você é magnata do futebol. Você faz um clube. Você só vai pensar nisso. Não dá para você ajudar outras pessoas. Você tem muito dinheiro? Você vai gastar só em Neymar, em Messi, em Cristiano Ronaldo. Não dá para você pegar e ajudar quem precisa no mundo. Tem tanta gente que precisa. Para que você vai fazer isso? Pode fazer isso também. Mas você pode fazer outras coisas. No meu pensamento, o Neymar tem que jogar no Barcelona. Inclusive naquele jogo da Chapecoense. Porque é um jogo social. Não é um jogo qualquer. Tá certo.